Mamãe, estão te chamando de velha coroca! E olha quem é que diz! O corpo da tripa escorrida! Olha, meu pai, ninguém insulta! Ei, um momentinho, um momentinho! Por que você pensa que ela tá se referindo a mim? Ah, papai, quem mais aqui nesta vila tem o corpo de tripa escorrida? Escuta aqui, você tá do meu lado ou do lado da velha coroca? Quer dizer, tá do meu lado ou do lado da dona Florinda? Vamos, Fico! Não se misture com essa gentalha! Sim, mamãe! Gentalha, gentalha! Velha coroca! Filhinha! Não ligue pra isso, sabe como suas crianças... Vamos, Fico! Não se misture com essa gentalha! Sim, mamãe! Gentalha, gentalha! Velha coroca! Chiquinha, para! Gentalha! Não, mamãe, primeiro é a sua fala! Obrigada, tesouro! Olha, espera um momento que eu... Agora sim! Gentalha, gentalha! Velha coroca! E para com isso, filho! Para! E da próxima vez, vai colocar apelidos na sua avó! Seu Madroga, não ficaria bem pra sua avózinha o apelido de ameixa seca? Como ela já está com a pele toda enrugada, eu pensei que... O que é a sábado? Como ela está com a pele? Como ela está com a pele?